Olá amigos do portal tvprefeito.com, você vai acompanhar as seguintes notícias em nosso resumo da semana. Sérgio Sveiter é escolhido relator da denúncia contra Temer. Polícia Federal prende herdeiro de empresas dos transportes do Rio. Índice de preço ao consumidor tem recuo e produção industrial fecha mês com crescimento. Veja agora em nosso resumo da semana. Escolhido pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara como relator da denúncia do Ministério Público Federal contra o presidente Michel Temer, o deputado federal Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou que atuará com independência e não sofrerá pressões. A partir da entrega, a comissão terá o prazo de cinco sessões do plenário para se manifestar e decidir se vai aceitar ou não a denúncia. Temer foi denunciado na semana passada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pelo crime de corrupção passiva com base nas delações de executivos da JBS. O parecer sobre a denúncia contra Temer deve ser lido na CCJ na próxima segunda-feira. A Polícia Federal prendeu neste domingo, no Rio de Janeiro, na Operação Ponto Final, que é o desdobramento da Lava Jato, o empresário Jacó Barata Filho, quando o mesmo tentava embarcar para Portugal. Jacó é herdeiro do maior conglomerado de transportes do Estado e é acusado de pagar propinas em troca de reajustes no valor das passagens. No dia seguinte, a polícia prendeu mais 11 pessoas ligadas ao esquema. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva, três de prisão temporária e 30 mandados de busca e apreensão de R$ 2,3 milhões, 17 mil euros e R$ 8 mil em dinheiro, além de 49 caixas com objetos, relógios e joias. Segundo o Ministério Público Federal, as investigações apontaram um esquema de propinas repassadas por empresários de transportes para agentes públicos, entre eles o ex-governador Sérgio Cabral. Agora falando sobre economia, o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, que é medido pela Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas em São Paulo, encerrou o mês de junho com elevação de 0,5%, depois de ter atingido um recuo de também 0,5% em maio. No acumulado do ano, a taxa alcançou 0,99% e nos últimos 12 meses, 2,47%. Já a produção industrial, segundo o IBGE, fechou em maio com um crescimento de 0,8%. O indicador de confiança do micro e pequeno empresário, o ICMPE, registrou 46,9 pontos em junho. Comparado com maio, o recuo foi de 2,9%, o que em termos percentuais representa uma queda de 5,8%. Veja a seguir. Câmara vota medida provisória que permite estados e municípios usarem dinheiro de ativos na educação. Caixa antecipa saque inativo do FGTS. Tite observa mais de 50 jogadores para a Copa do Mundo e as temperaturas despencam em todo o Brasil. Colégio Casimiro de Abreu. Ensino de excelente qualidade. Educação infantil, ensino fundamental, médio e técnico. Enfermagem, patologia clínica, informática, comunicação visual, magistério, administração e contabilidade. Casimiro de Abreu. Preparando para a vida. Grupo Espaço Contábil. Soluções em Contabilidade. Desde 1995, focado em gestão de qualidade, atuando com total dedicação, eficiência e ética cristã. Contabilidade, escrita fiscal, recursos humanos, consultoria e legalização de empresas. Espaço Contábil. Sua empresa no caminho certo. Falando de ações políticas, nesta primeira semana de julho, o Plenário da Câmara dos Deputados irá apreciar várias medidas provisórias para a votação. Entre elas, a que autoriza os Estados, Distrito Federal e Municípios a usarem o dinheiro da regularização de ativos no exterior para cumprirem o limite constitucional de gastos com a educação. A Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento do último lote das contas inativas do FGTS para quem nasceu em dezembro. Prevista inicialmente para começar no dia 14, a quinta fase foi antecipada para o próximo sábado, dia 8. São esperados mais de 2 milhões e meio de pessoas para sacar o dinheiro, que ultrapassa 3,5 bilhões de reais. Com a medida, o governo espera fomentar a economia do país. Há um ano da Copa da Rússia, o técnico Tite observa mais de 50 jogadores em seu laboratório. Em entrevista a um site, o treinador disse não querer repetir os erros do passado e por isso afirmou que os 23 convocados sairão de um debate com a sua comissão técnica. A seleção brasileira, que já está classificada para a Copa do Mundo, terá o seu próximo compromisso no dia 5 de setembro, pelas eliminatórias, onde enfrentará a Colômbia em Baranquilha. E as temperaturas devem continuar em baixa no país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a queda é devido à chegada de uma intensa massa de ar frio pelo Oceano Atlântico, fazendo com que os termômetros registrem a mínima nas regiões sul, sudeste e em parte das regiões centro-oeste e nordeste. Na última terça-feira, Belo Horizonte registrou 6 graus e foi a capital mais fria do país. Com o frio intenso, os visitantes do Parque Nacional do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, vivem a expectativa de ver a neve, o que pode ocorrer nos próximos dias. Pode acompanhar estas e mais notícias, como saúde, esportes e ações políticas em nosso portal, que está totalmente repaginado. É a TV Prefeito, levando a você a informação precisa e qualificada. Agradecemos a sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho